Olá para você que acompanha a programação aqui na TV Câmara Bauru, nós recebemos aqui nos estúdios da emissora no programa Entrevista a professora doutora Sandra Leal Calé, que é do Departamento de Psicologia da Faculdade de Ciências da Unesp Bauru, para falar conosco sobre o tema Prevenção, Adolescência e Vulnerabilidade. Professora, obrigada por ter aceito o convite para conversar conosco sobre esse importante e delicado tema. Eu que agradeço. Muitos pais estão de cabelo em pé e as escolas também por conta de algumas situações que têm sido trazidas, a gente até comentava antes da entrevista sobre a série da Netflix, As 13 Razões, que mostra o que teria levado uma garota ao ato de suicídio e agora a história dos jogos virtuais, que teriam etapas e etapas e etapas a serem cumpridas por adolescentes, que terminariam com eles tirando sua própria vida. Um deles é a história do jogo Baleia Azul. O que estaria levando os adolescentes, na sua avaliação, a entrarem nesse tipo de jogo? Bom, esses jogos são desafiadores e o adolescente gosta de desafios. Agora, por que um adolescente comum entraria num jogo que envolve comportamentos autolesivos, que envolvem prejuízos físicos, prejuízos emocionais e culminando com a morte? Bom, o adolescente que entra num jogo desse, ele tem, na condição de adolescência, ele já é mais vulnerável. E esses adolescentes, especialmente, são adolescentes que estão num grupo maior de risco. Por exemplo, adolescente que tem uma condição de habilidades sociais muito difíceis, eles têm muitas dificuldades em se comunicar com o outro. Adolescentes com famílias muito desestruturadas. Adolescentes com má aparência, porque aí não são muito aceitos no grupo. Então, esses adolescentes levariam, teriam uma condição extra de vulnerabilidade. Embora a adolescência, por si só, já é um fator de vulnerabilidade. Há alguns anos, as pessoas têm dado mais atenção à questão do bullying. Essa questão do bullying se fortalece com as redes sociais? Certamente. Hoje, eles são cada vez mais cruéis uns com os outros. Então, eles falam, assim, agridem virtualmente, colocam nas redes, né, as agressões, porque você é isso, porque você é aquilo, sem nenhuma compaixão, realmente. Adolescente. E o adolescente vai ficando, como, quando ele, por força da adolescência mesmo, ele tem que sair da família e tentar o grupo social externo, para crescer, para se desenvolver. Então, se esse grupo social externo não o acolhe, ele fica sem referência, porque a família não serve mais. A família, enquanto é criança, que o pai e a mãe ensinam as coisas, ele está sempre ali, sendo cuidado. Na hora que ele precisa crescer, ele precisa ir para fora, né, em termos de contato. E aí, ele fica sem ninguém, porque ele não é aceito no grupo social dele, por alguma razão. E também, a família não serve mais para ele. E a gente tem duas situações que, muitas vezes, acabam se casando. Uma delas, como você comentou agora, é a questão da crueldade do adolescente e outras, a vulnerabilidade, a fragilidade emocional. Quando essas duas situações se cruzam, o resultado pode ser perigoso. Muito. Porque eles gostam de desafios, né? O ser humano gosta de desafios. Então, às vezes, para a gente crescer, a gente precisa de desafios. Então, um trabalho diferente, uma nova coisa a ser feita. Mas, então, o adolescente também gosta. E esses jogos são desafiadores. E mesmo na escola, às vezes, o grupo fala, ah, se você não fizer isso, a gente não vai nem olhar para você. Então, ele tem que cumprir, às vezes, coisas que os outros falam para ele conseguir participar do grupo. Só que a adolescência, como não teve um desenvolvimento completo ainda, ele tem uma dificuldade em avaliação de consequências, ele não tem refreamento de impulso e não tem a responsabilidade como de um adulto. Então, ele, quando é chamado, ele acolhe o impulso e faz. Ele não avalia a consequência e ele sempre fala assim, ah, não dá nada, não. Eles falam isso. Mas ele não avaliou a consequência. E depois, a responsabilidade dele não é suficiente para arcar com as consequências daquilo. Porque ele não tem igual a um adulto. Então, é muito difícil para ele. Por isso que a gente precisa ficar atento. Nessa nossa conversa até agora, você comentou sobre a falta de estrutura familiar de alguns adolescentes que podem acabar influenciando em algumas atitudes. Uma estrutura familiar frágil, ele também acaba influenciando uma adolescência com aspectos emocionais frágeis? Também, porque, veja bem, uma família onde o pai, às vezes, está preso, porque cometeu um homicídio, então, ligado à violência, a mãe, usuária de drogas, a quem esse adolescente pode recorrer? Se ele tiver algum problema, se ele tiver alguma dificuldade, se ele precisar de alguma orientação. Porque uma coisa é a estampa do adolescente, o que ele mostra, né? Ele é poderoso, ele sabe tudo, ele não precisa de ninguém, ele é independente, é dono do nariz. E outras são as necessidades emocionais reais dele. Ele precisa de colo, ele precisa ser ouvido, ele precisa discutir coisas que ele não sabe bem ao certo como devem ser. Então, sobre aquela aparência tão adulta, parece tão amadurecido, muitas vezes, até que, mesmo que a família não seja estruturada, ela não percebe isso, ela acha que está tudo bem. Não, mas ele sabe o que faz, ele já é adulto, com ele não preciso nem me preocupar mais, só com os pequenos. Isso não é verdade. Ele parece ser adulto e amadurecido, mas não é ainda. Qual deve ser a conduta dos pais para que seja estabelecido esse diálogo entre pais e filhos adolescentes, mas sem que esse jovem sinta que sua privacidade está sendo invadida? Então, os pais, às vezes, não falam porque eles estão trabalhando, eles têm muita coisa para fazer. E quando eles vão conversar, eles vão falar de coisas chatas. Em tom de cobrança? Cobrando. Você não fez isso, você não arrumou seu quarto, você não fez aquilo. E aí eles não têm mais tempo para ver as outras coisas, sabe? Para sentar junto, para ver um programa junto, para discutir o programa, para ver uma série junto com ele, para mostrar, olha, mas isso aí não é bem desse jeito, hein? Isso é um filme. E aí, conversar, ter tempo para conversar com eles. Porque eles não vão chegar e fazer um relatório, eles não fazem, eles começam a ficar monossilábicos. Como é que está? Está tudo bem. E isso foi bom. É, não, sim. Como entrar nesse universo monossilábico do adolescente? Pois é, ficando do lado, compartilhando as coisas que ele gosta, mas sem ser amiguinho. A gente não é amigo de filho, a gente é pai ou mãe. É essa uma pequena confusão que é grave que está se fazendo hoje. Ah, meu filho é meu amigo. Não, seu filho não é seu amigo, seu filho é seu filho. E você tem que exercer o papel de autoridade. Porque os amigos ele tem lá fora, você não vai concorrer com os amigos dele. Você tem que fazer o seu papel. Agora, essa questão da privacidade, a privacidade é muito relativa. A privacidade só é total quando a pessoa tem condição de assumir as consequências de tudo o que ela faz. Quando ela é capaz de arcar, então ela tem privacidade total. O nosso adolescente não tem condição. Então ele não tem que ter privacidade total. Eu tenho que ver o que ele está mexendo? Eu tenho que ver o celular dele? Eu tenho que ver o que ele está acessando? Não é assim. Eu dei um aparelho eletrônico, ele acessa o mundo e eu não sei o que ele está vendo. O que é recomendável para os pais? Estabelecer alguns tipos de filtros ali no aparelho. Acessar, eu conheço pessoas que acessam os históricos do celular, do que o filho acessou na internet. Sempre no final do dia vai lá dar uma olhadinha no que o filho andou acessando. Ou o diálogo, olha, você não pode fazer isso. Ou não é bom você fazer aquilo, acessar tal site. Até porque a criança ou o adolescente, quando você fala não pode, é aí que ela vai lá e faz. A questão aí, eu acho o seguinte, é fazer uma combinação com o adolescente. Por exemplo, você vai me dar agora a sua senha que eu vou olhar o seu celular junto com você. Não precisa ser escondido. Ah, numa hora que ele entrou no banho eu vou olhar. Não é isso. Nós, enquanto pais, nós temos o direito de fazer isso e até o dever. Porque cabe a nós o cuidado e a proteção desse adolescente. Então, como é que eu vou protegê-lo se eu não sei a que ele está submetido? Então, eu tenho que saber. Eu tenho que saber os amigos que ele anda. Sabe, não tem essa. Ah, 13 anos, sai às 10 da noite e volta às 6 da manhã. Não sabe onde estava. Os pais, ah, não sei onde ele está. Ele anda por aí. Como assim? Anda com quem? Em que lugar? Então, os pais, às vezes, eles se esquecem de exercer esse papel. Não, mas se eu ficar regulando, se eu ficar controlando, meu filho vai se afastar de mim. Não vai, não. Ele pode se afastar nesse momento enquanto adolescente. Mas quando ele crescer, ele volta. Quando ele ficar adulto, ele volta. Exatamente, é uma fase. Agora, os pais querem que o adolescente o tempo todo esteja ali. Ah, meu adolescente me ama. Não é, deixa que ele não goste. Não tem importância. Isso depois se recupera. Agora, eu tenho a obrigação de acessar o que o meu filho está fazendo. O que ele está vendo, com quem ele está saindo. Sabe, e aí vem aquelas histórias. Ah, mas os pais do fulano não fazem isso. Tudo bem, ué. Cada pai, cada mãe, cada filho estabelece o que deve ser feito. Então, não é porque ninguém... Sabe, se todo mundo se jogar no poço, então eu vou me jogar também. Ah, mas todo mundo fuma. Então, fumar vira uma coisa boa, uma coisa saudável. Não é assim. O que muitas pessoas fazem não significa que é o melhor. Então, a gente tem que exercer esse papel de autoridade. Professora, como é que o estudante, como é que o adolescente ou a criança pode estar inserido no ambiente digital, acessar o que a internet oferece, mas estando protegido? Como eu falei, com essa conversa, inclusive mostrar, falar, olha, o celular não é seu. O celular, ele está com você. Porque você não ganhou, você não trabalhou para tê-lo. Eu é que comprei enquanto mãe. É meu. Mas, por causa disso, você vai... Nós vamos discutir. Enquanto você não tiver a idade, nós vamos ver os seus acessos, vamos ver o que você está fazendo. E, numa boa. Claro que ele vai bronquiar. Não vai gostar. Vai ficar, mas isso aí é normal. Seria estranho se ele falasse, ah, tudo bem, olha tudo, eu estou contente de você fazer isso. Mas com essa conversa, explicando que ele ainda não tem, que vai chegar o dia que você não vai olhar mais nada. Você não vai nem estar em casa mais. Você vai ter a sua família. Mas, por enquanto, aí você que vai ter que cuidar dos seus filhos. Por enquanto, eu é que tenho que cuidar. E eu vou cuidar. Independente de você gostar ou não gostar. Parece que os pais têm um pouco de medo, sabe? Sim, de confrontar o filho. É, de confrontar. Não, ele não vai gostar mais de mim. Não, gente, ele vai gostar. Com certeza ele vai. Ainda vai agradecer. Vai. Certamente. Muitos relatos a gente ouve isso depois de filhos adultos dizerem, quando as meninas ficam grávidas, olha, eu vou fazer igual a minha mãe. Ela era sargentona, mas eu vou fazer igual. Professora, qual é o papel da escola em todo esse processo de formação do adolescente? E nesse momento tão delicado que a gente discute tecnologia, discute a inserção digital do adolescente, e até esses jogos aí tão perigosos. Então, a escola está tendo papéis demais para ela, porque ela deveria dar a educação formal. No entanto, ela assume, enquanto educadora, outros papéis. Mas, numa condição de país tão difícil, onde há uma desestrutura muito grande, eles têm hoje que também cuidar das famílias. Há projetos do governo, em relação às famílias dos estudantes. E eles estão acabando por fazer tudo, porque eles não têm a quem recorrer. Eles acabam exercendo, ainda eu comentava, isso não é papel da escola, mas é o papel da cidadania. Pode não ser problema meu o que você está passando, mas você é um ser humano como eu. Nós estamos juntas no mesmo planeta, então eu não posso ver você se afundando e não te dar a mão. Pelo menos não tentar dar a mão para você se levantar. Então, a escola está fazendo isso. Ela está atenta, ela está indo atrás, ela chama os pais. Mas, quando você se depara com famílias desestruturadas, a ajuda da família na escola é muito pouca. A escola tem que fazer sozinha, praticamente. Então, é bastante difícil, é bastante árido para os pais, para os professores, quer dizer, cuidarem dos adolescentes hoje na escola. Mas eles estão dispostos, estão fazendo isso. Quais são os primeiros sinais, enfim, que os pais ou as escolas podem começar a se preocupar? Então, esse aluno, como você falou agora há pouco, ele sempre foi extrovertido, agora está monossilábico. Quais são os principais sinais que devem dar uma atenção aí, tanto de professores, coordenadores e pais? É, a gente chama atenção primeiro para o sono, porque um adolescente que passou a noite no celular, ele vai ter sono durante o dia. Então, chegar na escola já dormir, ou de manhã ou de tarde. Começar a se afastar tanto do grupo que ele ficava e não entrando nos outros grupos, se afastar de todo mundo. Às vezes, as falas, assim, de, ah, tal coisa não vale a pena, esse país não vale a pena. Essa desesperança é mau sinal. É sinal de estados depressivos nos adolescentes. Então, isso não deve ser, ah, isso é coisa adolescente, você está triste, mas a gente também ficava quando era adolescente. Não, mas hoje a coisa está muito mais grave. Está muito mais grave. Então, não deve ser, vamos dizer, descuidado nesse sentido. Se ele está falando isso, ou se ele começa a falar muito de morte, enfim, se ele não tem sonhos mais, se ele deixa de fazer o que ele gostava de fazer. Então, antes ele gostava de andar de skate, agora o skate está lá abandonado, ele não sai, ele fica só no quarto fechado. Isso tem que ser olhado. E a escola também, por exemplo, vigiar o recreio, mas não vigiar para punir, vigiar para ajudar. Olhar o banheiro, ver o que eles estão fazendo no banheiro, porque muitos desafios eles acabam fazendo na própria escola. Quando tinha que desenhar a baleia no braço, muitos fizeram na escola. Então, a escola tem que prestar atenção. Isso é um sinal. E os professores sabem, porque quando eles não dão muitas classes diferentes, eles acabam conhecendo os alunos. E eles vão percebendo. E se você perguntar, eles sabem qual aluno que tem mais risco do que outro. E eles já chamam o colega, eles perguntam quem pode acessar, quem consegue chegar naquele adolescente. Então, eles estão muito preocupados. É lamentável, porque a escola sai do papel primordial dela e começa a resolver problemas estruturais da nação. Nós falamos já sobre os sintomas, agora, os sinais, sobre as possíveis causas e as consequências. Quando o adolescente, então, chega nessa que é considerada aí, que é classificada como a última fase do jogo, que a pessoa, o adolescente, tem que tirar a própria vida. É, nessa situação, Lidiane, aí é ajuda profissional. Não tem mais o que fazer. Se o adolescente já foi para uma tentativa de suicídio, ele tem que ser levado a um psiquiatra, a um psicólogo, tem que fazer terapia. Não dá mais para administrar domesticamente. Tem que procurar mesmo, tem que procurar auxílio, porque não é uma coisinha boba, sabe? Às vezes, as pessoas, nessa condição atual nossa, a gente acaba banalizando muito, né? E aí fala, ah, isso é nada, não tem o menor problema. É coisa de adolescente. Não, não é coisa de adolescente. Isso não é uma coisa banal. Um jovem, né, no esplendor da vida, tentar suicídio, tentar tirar a própria vida. Isso não é banal. Isso tem que ser cuidado, tem que ficar atento. O que é que explica o comportamento das pessoas que formulam essas etapas dos jogos? Então, os incentivadores, aqueles que distribuem as tarefas, que coordenam esses jogos, esse baleia azul ou outros jogos semelhantes. O que é que explica essa postura? É sadismo? É uma psicopatia? Certamente a patologia. Certamente. Ninguém, numa condição de sanidade, faria esse tipo de coisa para levar adolescentes a se machucarem e a tentarem suicídio. É patologia. Aí a pessoa fica escondida atrás do virtual, né? E acaba fazendo isso. E ela escolhe, né, porque como as mídias hoje acabam desnudando a vida de todo mundo, o adolescente, ele posta muito nas mídias, né? Então, ele, essas pessoas, elas vão buscando o perfil. Elas não vão pegar um adolescente feliz. Elas vão pegar um adolescente que está em estado depressivo. Porque tem a informação. A gente sempre chama atenção que tomem cuidado com as informações que vocês põem. Porque isso é perigoso. A gente não deve abrir tanto assim. Porque a gente vira alvo. Aliás, a partir de qual idade é recomendável aos pais que possam conceder o uso, né, ao seu filho, sua filha de um aparelho celular, de um smartphone, ou até determinada faixa etária? Não, aqui não é legal. Olha, a gente não fala muito em idade porque depende, às vezes, da necessidade da família. Às vezes, o pré-adolescente ter um celular é importante para a família por causa dele até telefonar para a mãe para vir buscar. Enfim, há algumas razões assim. O que é preocupante é dar na mão de um menor a internet livre. Isso é preocupante. Quer dar o celular com joguinho, não sei o quê, não tem problema. Agora, ele tem maturidade para acessar o mundo pela internet? Não tem. Ele não tem maturidade para ver coisas que ele vai ver. Ele não vai saber como administrar. Então, os temas que chegam a ele, ele não tem maturidade ainda para discernir. Por isso que é perigoso. Não é? Chega e deixa. Ah, pode tudo. Não, eu confio. Não confie. Não é porque ele não é merecedor de confiança. É porque ele não tem maturidade, ele não está desenvolvido ainda. O nosso processo de desenvolvimento é longo. Nós temos que esperar, não queima a etapa. Sabe? Ah, não, ele já sabe. Claro que essas pessoas que tiveram tentativas de suicídio, os pais acreditavam que eles saberiam. Não é? Que eles saberiam. Mas não foi assim. Infelizmente, né? Esses pais arcaram com a responsabilidade disso agora. Tá certo. Fica o importante alerta, então, aqui da nossa convidada no programa Entrevista da TV Câmara Bauru, da professora doutora Sandra Leal Calé, que é do Departamento de Psicologia da Faculdade de Ciências da Unesp Bauru. Professor, obrigada pela presença. Eu queria que você deixasse, então, alguma orientação final para os pais que estão preocupados com essa história de jogo, com essa história de internet, de série, etc. Qual é a orientação mais importante para essas famílias? Eu acho que os pais têm que estar muito atentos. Têm que, às vezes, sair um pouco do comodismo, porque acham que o filho já cresceu, e ir atrás. Mas, sabe, não dá, eles não têm ainda tempo para poder ser tão livres como a gente pensa que tem. Eles têm que ter monitoramento. Então, façam esse monitoramento, fiquem atentos, e tenham tempo para conversar com eles, né? Tenham tempo para dar afeto, porque eles precisam ser amados, como eles eram quando eram crianças. Pode ser que até eles rechassem, né? Ah, não vem me beijar, eu já sou grande, né? Não adianta, não se importe, não fique magoado. Ah, fui beijar, me empurrou. Isso é normal, depois passa, continue insistindo. Então, eu acho que tem que ficar atento. Tá certo. Depois a gente sente falta dessas coisas, né, professora? Obrigada pela presença. Muito obrigada. E pelos esclarecimentos aqui importantes, esclarecimentos aqui conosco. Eu agradeço você também pela sintonia. Continue ligado na nossa programação. Até a próxima. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Obrigado.